Eee! Foi na cena de zona 3 Isso! Já tô comendo na cara? Pega o H-C aí que você cortou Oi? Tô na praça Tomeu na cara Tomeu na cara Tenta mesmo mano Não sei Levei dois já Ah! O cara roubou meu... Viral! Vivo! 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 Eu ia atrás não, né? Não Não, eu cheguei na casa Bora, bora, uma travessada Eu tenho um monte de telhado em cima, safado Ai, me deu Cara, os minas Ah droga, a maluca atrás do nosso aqui O cara tá lá indo, Junior lá Tá não Vou usar mais um 6 kit aqui, tá? Pra vender med kit Tá Sai já Sim Esse cara fica prendendo O que? O que? É É A volta das costas dos manos Bicho O cara nasceu foda da arena Vá Você mais Tá assustado, mano? É melhor ir lá em ouro. A saída até pega o cara lá lá. Amor! Não, eu sou... deixa eu até... O outro problema é descobrir agora por onde é que ele saiu. Se você sair, você para num lugar e você me avisa em. Vou me dar de conta aqui. A granada! Os caras fostos também. Porri, na hora que eu virei. Fila da puta. Ah, o cara também morreu lá, o burro. Lava de teta. O seu troco de arma, mano. Não tem que se lavar, negão. Não vai passar isso assim não. Tá doido? Sim. Sim. O que é isso? O que é isso? Eu nasci com você. Quase que eu nasci na base, mano. Perda, sai a arma ali. Qual a arma? Tá? Não, a arma... quero lá. Fica aqui. Fica aqui, mano. O que é isso, velho? Parou por cima do carro, filha da puta. Ele não nasceu fora da linha. Ele tá aqui dentro, cara. O cara tá aí embaixo da fundação. Existe a Arena Livre e a Arena Joinedo. Tem um cara aí do lado aí. Ah... Ah, o cara é de cima do lado. Imagina isso! Tá bugado, filho. Puta puta! Ele tá na... na trilhada ali, no terceiro andar? No terceiro andar, né? É. Ah, eu sei subir lá. Também sei, eu subi pra lateral. O que é isso? Vai dar uma puta. Aproveita aqui, Eddie. Nossa! Fomei um T de sniper aqui agora que eu vou te falar, viu? Ah, velho. Encontra a sua arma. Encontra a sua arma. Dei que reviver. Ah, mano. Não tem como subir lá mais, não. Tá aqui, cuidado. Onde você tem? Meu Deus, puta lia. Eita! Tem duas machadadas com... Com negócio, não. Eu não sei porque que você mata pra cara com essa merda das armas aqui, cara. O que é? Ele é um lixo. Começar a frescura dos caras ficarem dando suicide pra não dar kill. Não tem como subir. Não tem como subir. Não tem como subir. Não tem como subir. Caramba, deixa esse bicho embora, é terremal daqui. Valeu. Remover o quê? É isso aqui que eu não consegui bugar direito, ó. Ah, você não conseguiu bugar lá, né? Não tem como subir. Não tem recoil a essa merda, bicho. Joga a munição aí. É o ataque na dela, cara. M27R, é o ataque na dela. Regressa com quem? O que, filho? É a parte da arma, cara. Não tem nada aí. Não tem recoil na mão, bicho. Pelo amor de Deus. Ah, vai cagar, ó. Vai ali. A M16 também não tem recoil, não? Vou pegar a jogar de MF e pegar a F2000. Ah, me lambe, bicho. A arma tem recoil sim. Vem, vem, vem. Arma de link. Não, não é não. A M27R é arma de novo, bicho. A M27R é arma de novo, bicho. Dá pra bugar a única coisa ali. Quer ajuda? Não vai dar pra pôr as caixas aqui também. Eu acho. Seria remover mesmo. Não, é possível. Passa em outro lugar. Até aqui no meio mesmo, bicho. Ah, é possível isso. Droga. Pô, tem de nego na B, velho. Sei lá... Ah, eu tô preso... que merda de arma é essa, hein? Você está certo? É a M27ER Ah, velho, os caras estão ali no... Atrás do elevador ali, velho É a M27ER da classe de suporte É um monte de arma Mata muito É um monte de arma É um monte de arma Olha como é que faz, fufu aqui, olha Cara desgraçado Ah, velho, esses caras estão tudo descendo pra C, mano Tá, todo mundo aí, já tem dois caras aqui nas costas Não, mas tá o time deles inteiro descendo pra C, os viados lá na... Mano, vívio É a única coisa que eu não gosto de pegar, né, por conta disso daí Nossa, tudo Pra escada, eu não criei Ah, deu pra cabeça Tem uma escada em cima aí, ó, vou subir aqui pela direita Tem uma escada em cima aí, ó, vou subir aqui pela direita Tem uma em cima Foda da puta, né Pusão 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 Seguindo Tem uma escada em cima Pusão 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 com esses atletas que tá aqui, ela fica boa no caralho Ah, eu joguei com ela sem nada ali agora pra testar, sem nada na mão Mata do mesmo jeito Ah, lá do esquerdo da B Lá do esquerdo da B ali na coisa tem Passando banheiro já, dezentos metros Passou? Aham, passando banheiro, descendo reto aí Ah, ele tá lá, ele tá lá na... Cala que eu vou ter que pescar do fundo Tá na outra entrada Vai dar que pescar Tá, eu tenho todo CP aqui, eu tenho que pedir uma boa Eu tô reclamando que peneco é igual Não, não Entabiletei Sai da porta Que isso, nenhum tiro meu pegou Sai da porta Nossa, que... Caralho Caralho Vi já defendei pra uns 5 caros ali agora E aí E aí E aí E aí E aí E aí O velho tem cara deitado ali ó na entrada esquerda aí ó debiu Tô indo aí, as costas, as costas. Bate? Ah, não sei quem era que tava ali. Caralho. Você dá nota nesses viagens. Ai, cara, deitado aqui no chão. Bateu o outro que mandou pra ele. Mas comigo, vamos pegar tudo pelas costas. Bate, grama. Pronto. 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 Ah, todos lá da rua. Ah, velho, levei quatro. O cara tá no cantinho que eu tava pegando. Nossa, mano, ele é muito burro. Eu nasci com ele, eu nasci no meio de todo mundo. Pronto. É tudo. Vem, eu nasci com o que eu tô pegando. Eu me cago com essa merda aí. É tudo que eu tô pegando. Tem muito cara aí. Ah, olha isso! Pegue sua armada! Pegue ela! Tá foda, velho! Tá frenético o negócio! Vocês estão fixados, soldado! Pegue sua armada! Não tem que ser! Não tem que ser! Não tem que ser! Nasce ele! Tem uma C4 ali no rabo! Não tem que ser! 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 Olha o filho da porra! Tem mais! Ficou que pulou! E matou, pulou. Fica matando esses garotos. Eita regaço! Olha o que a gente chama aí. O que a gente chama aí? É o... Ah, tá. Caralho! Fica matando! Fica matando! Fica matando! Fica matando! Fica matando! Fica matando! Esqueci de mudar. Nossa, velho! 1.100 e poucos pontos eu fiz ali, cara. Caralho, aquele pedacinho tá tenso, mano. O que é isso, velho? Foda. Ah, caralho, caralho, nossa, caralho, acima minhas costas, filho da puta. Estou destruindo a bico dos caras ali, foda-se. É respawn, mano. Ah, vai, isso tem ninguém. Arma-medic. Foda-se em cima. Até não paro, mano. Sim, mano, em cima, teni. Ele arrasou, segundo andar. Ah, C4, filha da puta. Tá colocando o C4 na porta aí, velho. Nossa senhora, joguei a granada pra entrar. Não deu tempo. Dentro do vagão, cara, deitado. Ah, eu voltei. Cansei de me matar e perder por tudo na areia. Quem é que? Puta puta, rapaz. Pega uma pistola aqui. Ainda bem que com esse plugin, a gente não coloca aquele plugin que fica falando que entra. Caralho! Nada do que lá. Mas o pessoal vem toda hora, ele sai, ainda entrando com o admin. Sai, ainda entrando com o admin. Pois é. Ah, por isso que eu falo e eu não quis com você agora. Eu te falo, hein? Ah, não, não tinha pensado, não tinha ligado a isso, não. É você. Achei entendido isso, mas agora que eu pensei nisso. Ó. Achei desativado mesmo pra evitar o upload. Aquele plugin ativo, na hora que eu sai, entra e loga, né? Aí aviso no servidor. Ah não, mas na verdade eu sempre fiz. O plugin que faz isso, é o plugin que cuida de toda a administração. É... insbesondere! . Aaaah! Obrigado.